A população da cidade de Pato Branco chegou a 91.836 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 26,9% em comparação com o censo de 2010. Estes foram os números apresentados pelo IBGE no último censo demográfico. Segundo o censo, o Brasil teve um aumento de 6,45% de sua população, o que deixa Pato Branco muito acima da média nacional em relação ao censo de 2010. Se estamos crescendo acima da média nacional e estadual, os desafios também são gigantescos, porque Pato Branco precisa criar alternativas de emprego e renda para os jovens que continuam chegando ao mercado de trabalho, ávidos por oportunidades. Esse foi o tema do Café SIPB, que teve como convidado o secretário municipal, Marcos Cola, para um bate-papo com associados e empresários sobre oportunidades e desafios para Pato Branco. O secretário estabeleceu três linhas que considera estratégicas para o futuro do município. O primeiro grande limitador e ao mesmo tempo uma oportunidade são as instalações para empresas em Pato Branco, instalações para a indústria, principalmente. O segundo grande limitador, e nós exploramos um pouquinho nisso nesse diálogo com os empresários, é o fator habitacional, especialmente a habitação para as classes B e C da nossa população, dado o grande número de habitantes que Pato Branco recebeu nos últimos 12 anos, mais de 20 mil pessoas, pessoas que vêm em busca de oportunidade e precisam naturalmente de um local para residir. E a terceira grande limitação e ao mesmo tempo oportunidade que nós apresentamos hoje, ela diz respeito à hotelaria. Pato Branco hoje é um centro regional de serviços, principalmente de saúde, educação, saúde, mas principalmente de saúde. Esse fluxo constante de pessoas associado à projeção que o município tem ganhado nos últimos tempos com o esporte, trazendo grandes competições, modalidades diversas, faz com que muitas pessoas procurem o município, principalmente no final de semana. E percebemos, então, uma elevadíssima taxa de ocupação nos estabelecimentos de hotelaria. O crescimento de Pato Branco também superou o crescimento estadual, que foi de quase 10%, com uma população de 11,4 milhões de habitantes. O fato do município ter superado as médias de crescimento nacional e estadual podem configurar oportunidades e significam que o município tem potencial, porque, afinal, está atraindo as pessoas para cá. Polo educacional, industrial, tecnológico, de saúde, agrícola, todos nichos de mercado que exigirão ainda mais da cidade, destaca o empresário Luan Marcante, presidente da Associação Empresarial. O Pato Branco é um celeiro de boas oportunidades e que tem um potencial de crescimento enorme ainda. E nós temos, assim, diversos pontos para se considerar, aeroporto, infraestrutura urbana, habitação, hotelaria, são todos temas aí que são desafios para preparar o Pato Branco para o futuro. Sem dúvida. O aeroporto regional, já de Pato Branco, já é uma realidade. A gente já tem voos, agora, a partir de setembro, voos semanais e diários para Curitiba. Ao passo que, também, nos últimos anos, tivemos um incremento de quase 20 mil pessoas na nossa cidade. Então, ainda assim, estima-se um déficit habitacional, principalmente das classes B e C, dessa população, para que tenha imóveis, sim, para alocar, para venda em nosso município.